Música Ela chama atenção na noite, gosta de cavassar, de amiga de R1 Gosta de Porsche e de Lamborghini, gosta de andar de jeep, mas não é como qualquer um Faz top, leve e acha toda nua, fica de bomba lua, essa mina é uma loucura, sabe por quê? Ela corre na areia da praia, bate com o bombonado, bate com o bombonado Ela chama atenção na noite, gosta de cavassar, de amiga de R1 Gosta de Porsche e de Lamborghini, gosta de andar de jeep, mas não é como qualquer um Faz top, leve e acha toda nua, fica de rua pra lua, essa mina é uma loucura, uma loucura, Ela corre na areia da praia, bate com o bombonado, bate com o bombonado, bate com o bombonado, bate com o bombonado Ela chama atenção na noite, gosta de cavassar, de amiga de R1 Gosta de Porsche e de Lamborghini, gosta de andar de jeep, mas não é como qualquer um Faz top, leve e acha toda nua, fica de bomba lua, essa mina é uma loucura, sabe por quê? Ela corre na areia da praia, bate com o bombonado, bate com o bombonado, bate com o bombonado Obilégio e a de toda nua Fica de rua pra lua Essa mina é uma loucura, uma loucura É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura É uma loucura, é uma loucura